Os amigos da boca tá boladão, e quer comer tua chota Os amigos da boca tá boladão, e quer comer sua chota Sua puta gostosa, vem cá safada Vamos pra treta, pra nós fuder Que a minha tropa já tá esperando você na base Nós vamos fuder, nós vamos meter Sem compromisso, vamos se envolver É mais de cinco com uma só Antes tu só imaginava, deitada na cama fria Sem querer sair de casa, que sofrência né Agora saiu da ilusão, não tá querendo outra vida Só quer fuder com os irmão, acredita bebê Acredita bebê, você veio pra BH Pro Guimarques te comer, acredita bebê Acredita bebê, você veio pra BH Só pro Vitim te comer, acredita bebê Acredita bebê, vida sofrida né Antes tu só imaginava, deitada na cama fria Sem querer sair de casa, acredita bebê Acredita bebê, você veio pra BH Pro Guimarques te comer, acredita bebê Acredita bebê, acredita bebê Você veio pra BH Só pro Vitim te comer, pro Guimarques te comer Só pro Guimarques te comer Pro Guimarques te comer Acredita bebê, vai pra BH Só pro Guimarques te comer Subtitulado Acredita bebê Obrigado.